Lembra da dança da vassoura nas Reunião Dançante? Claro, cara. Ah, claro. Era a chance, né? Porque não tinha como a guria dizer não. É, não. Você ficava ali, tava. Aí tu ficava dançando ali com a menina, daí alguém ficava com a vassoura, cara, e sempre vinha um magrão e te tirava ali dela. Eu vou fazer um momento. Posso o momento sincericídio agora? Pode. O momento sincericídio. Lelê, recordamos aqui Reunião Dançante, né? Que o cara, pra ter uma dança com uma mina, não era nem dar um beijo, tu dava a vassoura pro cara, tirava ele da dança e dançava com ela. Agora, essa galera que reclama que não consegue pegar ninguém nos dias de hoje, cara, tu tem que ser um depilite, cara. Com Instagram, com Instagram. Não, com qualquer coisa, né, Nando? Hoje em dia tu chega já assim, ó. Tu tem um assunto já. Preparado. Exatamente. Já tem a pessoa ali na tua mão seguindo as redes sociais, já tem um assunto pra puxar, tudo mais fácil, mano. Tu já chega transando hoje, cara. Porque assim, ó. Vamos explicar pra galera que não tá entendendo o que era a dança da vassoura. Antes da vassoura era o seguinte, uma pessoa ficava com uma vassoura na mão, vários casais se formavam e saiam dançando. Aí tu que tava com a vassoura, tu entregava a vassoura, tipo assim, eu, o menino, com a vassoura. Aí eu entregava pra outro menino pra pegar uma menina e ficar dançando ali. E ele tinha que largar a menina. Exatamente. E geralmente o cara, assim, que tava com a vassoura, tu ia na menina que tu queria namorar, tu queria ficar. E aí tu entregava ali, pá, daí tu tava ali com a menina curtindo aquele que era aqueles segundos maravilhosos, vinha outro magrão e te tirava. E aí quando tu saía da mina que tu tava, cara, tu tinha que ir em outra mina, porque tu não podia devolver a vassoura. Cara, aí que era o problema. Porque tem que ir numa ficha 2 que tu nunca ia ficar. Tocando Seal. Kiss from a Rose. E o momento... Ah, que beleza aí. Ah, não, mas aí é uma sujeira. Na nossa época minha do Lele era Steel Love New do Scorpions. É, isso aí. Mas, ô cara, eu me lembro assim, tu lembra, Lele, quando tinha esse momento que tu dava, o cara, tu entregava a vassoura pro magrão, o magrão vazava e tu pegava aquela garota que tu tava afim, aquela que tava interessada. E aí tu começava a sentir o cheirinho do cabelo. Tu abraçava assim a ficar juntinho e tal, né? Porque tinha umas minas que não permitiam que tu ficasse muito abraçado. Elas separavam assim, né? Com a distância de um braço. É, viu? É, viu? Era um saco, porque o cara queria sentir o cheirinho, pelo menos, né? Seu cabelo nem se mexia, né? Você tava três minutos da música, nem se mexeu. Isso, cara. E aí quando vinha o cara com a vassoura pra te tirar da mina que tu tava afim, tu queria andar com a vassoura no magrão. Se tu conseguisse um beijo, era uma das noites mais felizes da vida. Eu comigo era o seguinte, a mina me cumprimentava na rua. Eu ficava duas semanas falando pro meu amigo alemão Alex. Tu viu que ela me cumprimentou? Tu viu que ela me cumprimentou? Tu viu que ela me cumprimentou? Imagina, eu deixava meu caderno com a mina pra ver se ela me deixava um bilhete. Entendeu? Mas aí eu tenho uma história de um ex-integrante do programa que ele era assim, ó. Ele chegava na festa, na balada. Chegava na balada, daí ele dava uma jirica, assim. Ele olhava qual era o alvo dele na noite. Ele olhava, ele já chegava olhando por cima, assim, né? Aí ele olhava e ele dava uma olhadinha, assim. Daí daqui a pouco ele pegava, assim. Primeiro ele falava pra mim. Falava pra mim ou falava pra alguém que estivesse com ele. Vai, vai. Ela diz que eu quero falar com ela. E aí tipo assim, não, vai tu, né, meu? Vai tu. E aí seguinte, daí como é que essa pessoa fazia? Ele pegava a carteira dele, ele conversava com essa pessoa, conversava com essa pessoa. É um tigre também. Pegava a carteira e o celular, deixava na mão da menina e dizia assim, eu vou ter que ir ali, mas tu cuida das minhas coisas. Então a guria ficava comprometida durante muito tempo da festa com esse ser humano, entendeu? Uma belíssima estratégia. Chapelaria. E muitas vezes funcionava. Quando não pegava uma ladra, tava tudo bem, entendeu? A mina olhava, bá, eu não vou com esse magrão, comprava tudo em trago. Pegava todo o dinheiro do cara. Mas é isso aí. Então assim, você que reclama hoje que não consegue pegar ninguém, cara, tem que te estudar. É.